Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos e não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Olá galera, muito bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Unir. Estamos falando direto aqui da Fazenda Escola, que fica na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Hoje teve uma aula muito legal, muito bacana, realizada aqui com alunos do curso de Medicina Veterinária, uma interação muito legal com os professores, com os coordenadores e teve uma cirurgia. Hum, como assim cirurgia? A gente vai mostrar, vai trazer detalhes. Está curioso, hein? Então seja bem-vindo, nosso TV Unir está no ar. Eu sou a estrada da vida Eu sou a vocação do mundo Eu sou, eu sou a construção de um sonho O curso de Medicina Veterinária tem a duração de 10 semestres, ou seja, são 5 anos de investimento. Mas por que isso? Porque é igual a um médico, normal. O médico que cuida de você, cuida de mim, só que ele cuida de animais, sejam de pequeno, médio ou grande porte. E hoje a gente teve a oportunidade de conhecer de perto um pouco de uma dessas aulas práticas totalmente enriquecedoras para os alunos do curso de Medicina Veterinária aqui da Unirb. Vamos entrar em contato com essa turma. O procedimento executado hoje foi a discórnea. Normalmente a gente realiza esse procedimento justamente para prevenir alguns tipos de acidentes que podem ocorrer no campo. A discórnea é exatamente a retirada da estrutura córnea, que é o chifre tão conhecido popularmente. Essa retirada pode ser por uma situação traumática ou até mesmo por uma questão que a gente fala que é o manejo dos animais. Principalmente aqueles animais que são indócios e geralmente que podem criar, vamos dizer assim, brigas dentro do rebanho. E para justamente não ocorrer nenhum acidente dentro do rebanho, a gente faz o procedimento. Cada instrumento tem uma finalidade específica, desde uma diarese, que é o corte que a gente executa, até o procedimento de toda manipulação dos tecidos. E outros são responsáveis para favorecer a nossa visualização da área. Uma vez que a gente faz a utilização desses instrumentos, favorece todo o procedimento e acelera também toda a nossa atividade. Uma vez que a gente tem que sempre estar prezendo pelo bem-estar animal e não permitir que ele permaneça naquele estado por muito tempo. A pesagem é a forma que a gente tem para calcular a dosagem de cada medicamento que a gente vai utilizar. Uma vez que a gente identifica características que são fisiológicas, os padrões fisiológicos, frequência cardíaca, frequência respiratória, que isso é feito na anamnese, na parte clínica do procedimento, é feito a pesagem e aí a gente faz a dosagem adequada de acordo com cada animal, para que ele não seja prejudicado. Porque geralmente o medicamento tanto pode curar, quanto também pode matar. Então a gente precisa fazer a dosagem adequada. É, tudo é questão da dosagem. A mesma dose que salva pode ser uma que mate. Exatamente. Professora, esse procedimento que vocês estão fazendo, ele tem uma duração média de quanto tempo? Pode variar de acordo com o grau, o tamanho da estrutura. Principalmente, quanto mais jovem o animal for, é mais rápido o procedimento. E além de ser mais rápido, favorece também a recuperação do animal. Quanto mais, vamos dizer assim, adulto for o animal, o córneo vai ser maior e geralmente acaba, vamos dizer assim, atrasando um pouco mais o procedimento, porque demanda mais força e alguns procedimentos mais cuidadosos, né? Principalmente por ser um animal adulto. Ah, a véssina veterinária, literalmente, é a área que permite você trabalhar com vidas, não só com o animal. Não é só você visar o cuidado com o animal. A gente visa o animal e visa o ser humano também. Uma vez que o animal, em termos gerais, eles podem ser vias, né? Tanto de alimentação, quanto de instrumento, né? De locomoção e dentre outros benefícios que o animal traz. Então, na verdade, quando a gente faz todo o cuidado com o animal, né? Trabalha o bem-estar dele, favorece para que todo esse produto, né? Que a gente, o iogurte, o leite, a carne, ela seja devolvido para nós. Então, a medicina veterinária, literalmente, ela trabalha com o universo dos seres. Maravilha! O curso de medicina veterinária tem uma duração de quantos semestres, professora? Bom, em média, você pode finalizar em quatro anos, aproximadamente, que seria aproximadamente oito semestres, dependendo da sua carga horária. Mas a maioria dos alunos, até mesmo, por uma questão de estar ali, disponibilizando o estágio, estar atuando na área, aprendendo muito mais, eles saem em torno de cinco anos. Para a gente chegar em uma aula prática dessa, a gente tem que se preparar. Se a gente não chega do nada, assim, a gente tem um roteiro, tem um planejamento de estudos, a gente tem materiais que a gente traz para cá. Então, a gente discute um pouco dos problemas da fazenda, se tem algum caso clínico, e a gente vai planejando a aula nesses moldes, entendeu? Então, é assim, a gente traz os equipamentos, a gente planeja a aula, a gente estuda os casos e tenta apresentar da melhor forma possível para os estudantes. Hoje, especificamente, a gente está fazendo uma atividade mais multidisciplinar, porque a gente está fazendo uma atividade cirúrgica com discornas e com castrações que vão ocorrer. Então, antes desses processos cirúrgicos, a gente faz uma atividade clínica com os animais, certo? Então, a gente está aliando as turmas de clínica com as turmas de cirurgia, porque esses animais precisam ser avaliados antes de partirem para o procedimento cirúrgico. Então, a gente consegue mesclar e juntar as turmas e juntar os conhecimentos nessa grande atividade multidisciplinar. Então, a gente pega os estudantes de clínica, a gente avalia o animal, e depois entrega para os estudantes de cirurgia que fazem todo o procedimento. Uma grande preocupação minha é com o bem-estar animal, certo? Então, essa é uma preocupação, porque além de alterar parâmetros vitais, como frequência cardíaca, respiratória, que podem ser alteradas durante a manipulação, a gente está prejudicando o bem-estar animal se ele é extenuadamente manipulado, se ele é extensamente manipulado. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, da gente manipular um animal, porque geralmente nas práticas a gente manipula animais saudáveis, que geralmente não precisam, digamos, sofrer nenhuma intervenção, pois não há queixa. Então, nesses casos eu tento ser o mais breve, o mais rápido, e incutir essa ideia de bem-estar animal para os estudantes. Então, é importante a gente ciclar os animais, não ficar muito tempo manipulando um único animal. Então, em determinado momento, eu acho que já está ok, sai esse animal, entra outro, para a gente não abusar, assim, do animal. E eu percebo que você divide isso muito com os alunos, né? Sim, verdade. Eu tento incutir neles essa ideia de bem-estar animal, porque isso é importante para todos nós. Até para um eventual acidente, né? Para a gente minimizar todos os riscos e ter a prática mais tranquila e cheia de conhecimentos possíveis. Ou seja, essa preocupação agora, dividida com o time, isso significa que quando eles estiverem na condição já de ação, já formados, eles também carregarão essa preocupação. Será uma coisa, é uma herança que você deixa com eles, né? Exato. Essa é a bagagem, assim, além de todo o conhecimento, né? Essa também é uma das bagagens que a gente pretende deixar para os estudantes. Mas, naquele momento, a gente fez um teste muito simples, mas muito importante, que a gente estava avaliando o estado de hidratação do animal. Porque, como a gente está fazendo essa mescla, né? A gente está fazendo uma atividade interdisciplinar. Esse animal, ele foi submetido a uma restrição hídrica e alimentar por 24 horas, porque ele vai sofrer um processo cirúrgico. Então, o que eu fiz foi avaliar o estado hídrico dele, certo? Então, eu convidei os alunos para que eles manipulassem o animal, tá? Para avaliar o estado hídrico dele. E por que é importante isso, profissional? É importante porque, antes da cirurgia, né? Ele tem que ser evitado a ingestão de água e a ingestão de alimentos, tá? Ele vai ser submetido a drogas, certo? Anestésicas. Então, isso é importante. E é importante que ele esteja, mesmo após uma restrição hídrica, que ele esteja adequadamente apto e hidratado, né? Para ir para o processo cirúrgico. Maravilha. Para a gente encerrar, professor, qual é o bacana de promover essas ações? Bom, essas ações são muito importantes, tá? Tanto para nós, professores, para a instituição, para os estudantes, óbvio, e para a sociedade. Assim, eu acho que toda a sociedade ganha, certo? De maneiras ainda não conhecidas, mas isso reverbera muito positivamente. Assim, não só para os estudantes em si, mas para a comunidade, para onde eles vão se inserir, para onde eles vão voltar, porque todo o conhecimento adquirido aqui vai repercutir positivamente na sociedade. Bom, eu escolhi a medicina veterinária porque eu sou um encantado pela natureza, certo? Eu confesso que eu fiquei em dúvida entre biologia e veterinária, mas eu decidi mergulhar na medicina, na intimidade do organismo animal, pelo meu encantamento com a natureza, pelo meu fascínio e pela minha vontade de cuidar e contribuir dessa maneira com a nossa sociedade como um todo. Então você tem prazer em ser professor da Unida? Muito prazer, eu tenho muito prazer. A docência para mim é algo... Eu nunca quis ser nada assim, digamos, especificamente corredor de Fórmula 1, astronauta, médico. Eu nunca pensava isso quando criança. Mas eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar com gente e passar conhecimento, certo? Então isso me encantou muito. Então ser professor, professor de medicina veterinária, assim, pra mim é um privilégio muito grande. É uma honra estar compartilhando de conhecimentos e adquirindo conhecimentos nesse processo. A estrutura que a Unida oferece é uma estrutura muito rica, certo? Então quando a gente alia essa estrutura física com a equipe que trabalha aqui, pô, a gente tem o melhor dos mundos, assim, sabe? É uma estrutura muito rica, grande, com muitos animais, com muito a ser explorado, suínos, equinos, pequenos ruminantes, bovinos. Então a gente tem, assim, muito pra trabalhar, muito pra conhecer e muito pra mergulhar nesse lindo universo da medicina veterinária. É bem proveitoso a vinda desses alunos do ensino médio. Qualquer aluno que tiver interesse em conhecer a fazenda, a fazenda está de portas abertas. É só entrar em contato com a coordenação, com a instituição, pra gente agendar direitinho e trazer esses alunos pra visitação. Então a fazenda está de portas abertas. Em breve, a clínica que já está prestes pra finalização, a clínica de pequenos, lá na cidade de Salvador, também estará abertas pra visitação, como a instituição também. Então todos aqueles alunos que querem conhecer a faculdade, que querem conhecer o curso de medicina veterinária, é só entrar em contato que a gente faz toda a apresentação da instituição como um todo. Maravilha! Conta pra gente, Franciane, como é que foi que aconteceu esse meio de campo dos meninos em Paráquica? Na verdade, é uma forma da gente mostrar o que a instituição tem pra o curso de medicina veterinária. Então a gente convida esses alunos de cursos técnicos, auxiliares, alunos de ensino médio, pra conhecer a instituição. Então é mesmo o contato com esses locais, que esses alunos estão fazendo esses cursos técnicos, com professores conhecidos, e a gente entra em contato com esses alunos, disponibilizando a vinda, liberando a vinda desses alunos pra conhecer a instituição. Os alunos do curso técnico, eles estão gratificados com o convite, e tiveram esse contato próximo com os professores, e estão participando de forma indireta das aulas. Hoje nós temos aulas aqui práticas, e esses alunos do ensino médio estão participando dessas aulas com todo o apoio e suporte dos professores das disciplinas. A vantagem da vinda desses alunos, tanto pra instituição, pra mostrar o que a gente tem pra o curso de medicina veterinária, quanto pra esses alunos do ensino médio, do ensino técnico, é justamente mostrar o que é que a veterinária tem, quais as disciplinas, as metodologias aplicadas, as cirurgias que são aplicadas, que esses alunos vão participar, a disponibilidade também deles virem pra instituição, fazerem estágios, só entrar em contato, eles podem dormir, tem dormitórios na instituição, pra permanecer semanas, meses, fazendo estágio em toda a área de clínica de grandes. Eu escolhi o curso de medicina veterinária, primeiro por gostar de animais, e depois até pra vencer essa demanda de procura na região, de animais de grande porte, já que eu vim de uma área mais rural, meus pais sempre tiveram sítio, eu tive sempre contato com animais, eu senti essa necessidade dessa demanda, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de encontrar nessa área, mais de animais de grande porte. A Fazenda Escola é importante e interessante, porque nós vemos aqui na prática, do dia a dia, todas as técnicas, aprendemos as técnicas, e mesmo sendo a mesma prática, no dia seguinte, existem técnicas novas, e existem processamentos e o modo de atendimento, o modo de fazer uma cirurgia, de formas diferentes. Você pode ver que tem animais de grande porte, e o que mais me encantou foi quando você tem uma estrutura, então a escola tem essa estrutura que ajuda, e eu me encantei pelas coisas, pelos animais primeiramente, e por ter esse privilégio, porque nem todo mundo tem esse privilégio, de estar tendo esse conhecimento. Então isso é muito bom. Eu já me senti bastante à vontade, logo quando eu cheguei, que já conheço os professores. Os alunos eu não conheço mais, pelo fato do acolhimento, que eles tiveram com a gente, também foram super tranquilos, graças a Deus. Laís, fala pra gente qual a importância de um centro universitário como a Unir, de disponibilizar uma estrutura como essa, até que ponto isso vai ser decisivo na carreira profissional, na formação de vocês, não apenas eu, mas dos outros alunos e dos que são. Ah, é muito importante, porque você não vê, eu não sei outras instituições, mas essa daqui abre as portas pra gente poder conhecer outros alunos vindo também, ter esse conhecimento, e eu creio que não é qualquer faculdade que faz isso, né? Então, você vê que eles dão essa disponibilidade pra você aprender mais, ter o conhecimento, não ficar somente em uma sala de aula. Isso também é muito importante, entende? Pro seu crescimento profissional. E a gente tá tendo a oportunidade aqui de conhecer mais, não somente na área de um consultório veterinário, mas também fora. E isso é importante pro nosso crescimento profissional, porque a gente não precisa ter só aquele conhecimento de animal de pequeno porte. E de grande também é importante, porque a gente tem esse conhecimento, que é muito legal. E eu gostei bastante. Estou disponível por algumas vezes. A medicina veterinária em minha vida é um sonho de criança. E durante o decorrer da trajetória aí, vinha outras oportunidades. E depois de um tempo, veio a medicina veterinária novamente em minha vida. E eu tô seguindo o sonho de criança. O sonho de criança, porque sempre meu avô teve propriedade, mexia com gado, com cavalo, e eu pegava gosto e ficou no sangue, né? É de família. Pra mim, eu cheguei aqui como o popular diz verde. Cheguei bem verdinho. E tudo que eu aprendi foi... Tudo que eu venho aprendendo e aprendi vem daqui. Porque Abraão me instrui, me instruiu, me instrui a cada dia, todo dia me instruindo. E a gente... Pra mim, isso daqui era algo novo. Eu nunca tinha contato vindo daquele modelo de atuação rústica, né? Antigo. E aqui eu conheci novas técnicas, tudo que a gente vem conhecendo no curso superior mesmo. O que me impressionou é o contato. Porque aqui a gente, como você pode ver, tem um animal bem contido. E as pessoas, os alunos, tem esse contato direto com o animal. Onde torna o aprendizado, como é que eu vou dizer, bem mais aproveitado, né? Do que você ter um contato só visual. Aqui você tem um contato mesmo com o animal. Aqui eu escolhi a Unisb. Na verdade, foi ela que me escolheu. Que eu consegui uma bolsa. É. Eu consegui uma bolsa. Consegui uma bolsa na Unisb e acabou que fiquei. E desde o primeiro semestre, tive oportunidades aqui dentro. Nosso curso é um curso que necessita prática. Se a pessoa não pratica o que lê, não pratica o que se aprende em sala de aula, não vai pra frente não, velho. Eu incentivo que sigam que pra mim é a profissão mais linda que qualquer pessoa pode escolher. É fazer medicina veterinária. Porque a gente cuida de quem não fala, a gente tem que cuidar com o olhar, a gente tem que ter o olhar pra quem não fala, pra quem não sabe dizendo que tá doendo, não sabe dizendo que tá sentindo. E a gente trabalha com o coração. Trabalha com o coração. Que é o que mais importa. Se a pessoa não trabalha com o coração, não vai pra frente não. Que legal, hein? Conhecer um pouco mais dessa realidade de quem é médico veterinário, essa formação muito importante de um dos cursos mais procurados pela rede Unirb espalhada por toda a região nordeste. A gente vai um rápido intervalo e na volta a gente vai pra outra área da Fazenda Escola. Tá vendo essa foto bonita, bacana? Pois é, a gente vai conversar sobre que tipo de espécies de peixes podem ser criadas em ambientes assim. Você sabia que dá pra fazer uma grana boa com isso? Pois é, a gente explica já já aqui no TV Unirb. Rápido Pit Stop, a gente volta já. Universo de possibilidades valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais. Clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, Fazenda Escola e Núcleo de Práticas Jurídicas. Time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. Estamos de volta com o nosso TV Unirb e você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Agora, a gente vai ali, ó, pra beira desse lago belíssimo, nessa foto muito legal da Fazenda Escola que fica em Mata de São João. Nós vamos conversar com uma especialista que vai explicar que ambientes como esse aqui, esses lagos e até tanques podem servir de criador do parapeixes, o que pode ser uma boa fonte de renda pra você que está ligado com a gente. Além de ser fonte de um curso importantíssimo de toda a rede Unirb. Vamos conhecer. Eu sou a estrada da vida Eu sou a vocação do mundo Eu sou, eu sou a construção de um sonho Aquicultura Um curso que é muito importante pra você que quer crescer na sua carreira profissional. E a gente está aqui ao lado da engenheira de pesca a Eudilena Medeiros que justamente é uma das professoras do curso. E só pra o pessoal entender o que é aquicultura. Bem, aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos de uma forma geral. Dentro de camarão, peixe, ostra, rã. Mais especificamente aqui na Fazenda Escola Unirb a gente trabalha com a piscicultura que é o cultivo de peixe. E no sistema intensivo que é aquele que tem mais peixes por metro cúbico e no sistema extensivo. O sistema intensivo especificamente a gente trabalha com peixe em tanque rede nas espécies de filápia, tambaqui e pirarucu. Pirarucu é um experimento que a gente está fazendo porque habitualmente ele é cultivado em tanque escavado. Então a gente está fazendo um experimento em tanque rede pra ver como é o desenvolvimento em diferentes densidades. A gente tem uma fazenda escola então a gente precisa testar pra ver se a produção é viável tanto economicamente como nos padrões de crescimento. Aqui por exemplo essa área onde nós estamos é uma cultura extensiva. Isso, aqui a gente tem um lado que é o cultivo extensivo. A gente não depende tanto da alimentação artificial, ele tem uma alimentação natural do próprio ambiente porque tem poucos indivíduos por metro quadrado. A aeração também ela não é obrigatória no cultivo extensivo. Ocorre mais no cultivo intensivo a aeração. A gente está tendo imagens agora da visita a uma dessas estruturas pra criação intensiva, no caso. E aí você falou do experimento com pirarucu. Mas que outras espécies de peixe se dão muito bem nesse tipo de manejo? Então, habitualmente já se faz o cultivo de tilápia. Tilápia é muito comum ser cultivado em tanque rede. Tilápia e o tambaqui que a gente também utiliza aqui. No caso, o pirarucu é um peixe carnívoro que tem um alto desenvolvimento. Ele ganha de peso muito rápido em pouco tempo. Pra abastecer o mercado, então, seria um peixe ideal pra fazer parte da alimentação dos brasileiros? Tanto pode ser produzido in natura, pode ser consumido, comprado in natura, quanto com valor agregado como filé, posta, que é um peixe que vai sair de um valor de 13 reais o quilo pra 40 reais o quilo. Então, aí a gente já agrega valor ao pescado ou simplesmente com um corte diferenciado. A gente está falando de um mercado que tem um grande potencial. Hoje, o Nordeste está posicionado em que colocação no ranking nacional de produção de peixes? Na verdade, o Nordeste está em quarto colocado. Primeiramente, vem o Norte, depois vem o Sul, depois vem o Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste, depois vem o Nordeste. Ou seja, nós estamos atrás da região Norte, que tradicionalmente, por ter uma grande extensão de rios, é natural que tenha uma grande produção de peixes. Depois, nós vemos, aí a gente vem atrás do Centro-Oeste e do Sul. O Sul tem um cultivo muito forte, então, né? Sim, sim. A região de Santa Catarina, além do peixe, ainda tem o camarão, que aí a gente entra na aquicultura, que é o cultivo dos organismos aquários de uma forma geral. A Bahia tem a possibilidade de se destacar dentro dos estados da região Nordeste? Sim, com certeza. O nosso público, o nosso público-alvo de consumo de pescado, ele vem crescendo bastante. Hoje, a gente pode observar que o consumo, ele vai em cerca de 10 quilos ano, por pessoa que é abaixo do recomendado, que são 20 quilos. E a tendência é crescer. A gente observa os hábitos alimentares das pessoas, eles vêm modificando, essa busca pelo hábito saudável, ele vem modificando e o incremento dessa proteína, ele vem aumentando. E para atender essa demanda, a gente precisa de pessoas qualificadas. Para isso, a gente tem o nosso curso técnico em aquicultura. Foi muito gratificante. Eu acho que foi uma experiência nova, porque a gente vive só em um cotidiano, que é a sala de aula, que é na teoria, na teoria, na verdade. e a gente veio vivenciar a prática, que é uma coisa totalmente diferente. Teve algo lá que chamou muito a sua atenção? Foi mais a proximidade com os peixes, né? Você pode verificar a diferença dos tamanhos, as diferentes espécies. Foi muito gratificante essa oportunidade que a gente está tendo. a fazenda das que eu visitei foi a que teve a estrutura melhor. Porque eu achei muito interessante a estrutura dela, do jeito que as pessoas trataram a gente, nos receberam. E várias espécies de animais. Achei isso muito gratificante. O estudante que faz o curso aqui na Unirb e tem a possibilidade de vir aqui para a Fazenda Escola para treinar, para se qualificar, ele tem quais perspectivas de mercado depois que ele conclui o curso? Então, ele pode trabalhar na produção de uma forma geral. Na produção desde a etapa de alevinagem, desde a etapa de produção de alevino, da lava, no caso do camarão, ao crescimento que vai nas fazendas de engorda, ao beneficiamento, que são setores diferentes. Ao beneficiamento que vai entrar naquela parte de corte, de beneficiar o pescado até chegar ao supermercado. Então, o técnico em agricultura vai estar no mercado em todas essas áreas. É uma estrutura boa, os profissionais também que estão aqui são profissionais qualificados que ensinam a gente, eles trazem a gente para poder ensinar mesmo, não só na prática ou na teoria, mas também na prática. Eles tentam aproximar a gente dos animais para a gente sair desse cotidiano dos livros e também tendo a oportunidade de conviver com os bichos. Que legal, hein? Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo. Interaja com a gente nas nossas redes sociais. Lá você vai ter a oportunidade de ter mais conhecimento além de acessar o site unirb.edu.br onde você vai conhecer toda a rede Unirb espalhada pela região Nordeste e todos os cursos disponibilizados para você, inclusive sobre esses dois que nós mostramos nesse sábado para você. Próximo encontro no sábado que vem aqui na Band Bahia e Sergipe. Eu espero todos vocês. Tchau! Eu sou a estrada da vida Eu sou a vocação do mundo Eu sou, eu sou a construção de um sonho Eu sou